O que é que és primeiro? 1v1 ou grupos? Para que é ser 1v1? Também pensei a mesma coisa, por acaso. Para depois lembrarmos melhor das teclas. Clica no OK. Clica no ENTER. Está? É isso? Espera aí, espera aí. Não, espera aí. Bugou? Está quieto, não me achas. Ah ok, esquece. Espera aí. Quantas? Há sorte outra vez? Sim. Quando parás sem olhar para lá. Está bom. Está bom. Corpo a corpo. Let's go. Eu já não amo também. Eu vou ganhar, milhaços. Ah, isso é o que você quer? Você vai ficar com a cabeça, milhaços. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você está forte, milhaços. Milhaços é o boss. O ultimo boss. Eu já estou ganhando. Eu já estou ganhando. Eu já estou ganhando. Olha a parte de milhaços, olha. Olha a parte de milhaços, olha. Espera, espera. Já quer dizer? Já quer dizer? Já? Já? Opa, o vidro a cabeça. Ha, ha, ha. Let's go. É muito legal. Não é muito legal. Necesse não. Isso não é legal. Não é legal. A gente não é legal. Alaka, bich. Alaka, anda, anda. Ei, sabe. Jabroni. Get up. Get up. Oei. Shhh. Plaguey. Ah, ah. Eu vou te ver com a mão. Lep. O meu louco. Come here, bich. 국a. Ai, aquele soco. Jogo meu. Oi. Tá bom. Oh, oh. Ahh, andou in. I'll be back again. Esta foi por pouco. Acaso foi por pouco. Tive sorte. Já. Já. Come here, bitch. Eu sei que tu queres ir para lá. Ai, uai, uai. Não. Come here, bitch. Come here. Não. Ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Não. Mendy! Não, 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 não. Mendy! Mendy! Ah, ah, ah. Ah, não. Aca, bitch. Aca. O que é isso? O que é isso? Lá-lá-lá-lá-lá! Eu não acredito. Eu não acredito que isso. Mãe! Mãe, mãe! O que? Eu estou levando. Ah, eu estou levando. Ai, eu estou levando. Isso é meu voar, isso é meu voar, isso é meu voar. Isso é meu voar. Ai, 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 ai. Eu vou te ensinaram o que é feio errar nas pessoas. Não, ainda não me ensinaram. Chokeflame! Como é que acordaste-te logo? WTF? Oi? 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 Onde está você? O que você tem que ser? Maldon! Ah! Você não deve ter feito isto! Ah! O que é?! Oh não! Não, não, não! O que é que está você? Não sei! O que é que está eu a fazer? Não sei! O que é que? O que é que é? Eu não sei! O que eu estou a fazer? Eu estava a mandar cabeçadas! Uau... Uau... Quase... Come here little bitch! Come here! Anda! Come here! Isso! Mami! Ai! 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 Estás a espancar-me! Ai! Uau! Oh! Não! 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 Mami! Não! O agricultor que sabe como nadar! Yeeees! Um milhaço de meta ganho aqui! Que ela é pro nestas outras! De gelo! Olha! Estás com sorte! Estás com distância! Superman! Punch! Oh! Oh! O que? Ah! Deu resultado! Deu tudo! Deu o Superman Punch! Deu o Superman Punch! Vou te dar aos tamborões Puxa-te A sério Que piso Conseguiram me afogar Por favor, esta foi sugar Esta foi muito sugar Eu saltei, eu saltei Era para me segurar no caminhão Oh, porquê? Eu saltei Que merda Só mais três Só mais três Mais três Isto é peta Come here, little bitch Come here Come here Que merda Que merda Que merda Eu te desejava das vezes no shift É no shift? Faz a celebração? Ainda não desativaste essa merda o 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 vamos Vamos juntos! Já está um dia bonito! Um dia de sol! Só que são muito bons! Oh! 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 O que? Oh! 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 Olha! 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 Oh! Oh! No! Let me load! Não! 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 Ah! 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 Não sei fazer climbing! Tem que treinar! Tem que treinar! Ah! 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 O Lesnar agora é como não? Juro-te? Ele agora é mais assim com a barba? Ainda começámos no luar Eu estava a agarrar-me só que te larguei... Ah... Não quero continuar Oh shit... It all comes down to this... Oh f*** Oh meu f*** Fiquei logo... Não, 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 não Não, 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 não Não... Não? O quê? Magui Não parece Não parece Não parece Não parece Não... No way. Quase. Também tens de treinar as subidas. Não, não dava. Estava a exporgar. Pois. Eeeeee, milhaços fora da win. F*** you, meu. Estão perto. Quero um rematch. Ok. O mesmo? Não, renda. Não, estava aí também. Stop. Está bom. Boa com eu. Quase. Um comeback no caraças, pá. Estavas mesmo perto. Mas meteste-me ali aflito no dirigível também. Estava quase a caída. F***. Eu cliquei assim para saltar e não assim. Agora. É. O que é isso? 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 Não, quase... A merda é da lega Imagina se faleceu, mas não teria hipótese nisso Porcaria, fuck Não, nós também não Esse cara é tão lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo O que é isso? Não acredito O que é isso? A journey A�로 O que é isso? 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 Não, não. Ah, já percebi! Já percebi! What the f... Eu saltei! Eu saltei! Eu, eu, eu saltei para ali! Porquê, mano? Porquê? Mas ao menos já percebi como é que isso funciona. Mas calma. Se outra vez isto... Ah, ah, ah! Ué! Ah! Não! Ah pá! Ah, meu! Faz-me um kick e fico logo... Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah... VICTORIAAAAAAA! Ah, leva um pontapé e morra logo! Futebol? 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 Isso, isso, isso. Depois vamos jogar contra os gachos. Quantos minutos? A sorte? Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. 4 ou 6? 4. Devia dar outra coisa? Não, muda o sítio. Não dá, não dá. Ah, ok, ok. Tentei. Será que dá? O que é que fizeste? Mutei de equipe. Mas não deve dar. Não, não dá. Pronto, se não der saímos. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Não. Eu já... Estão escondidos dentro da baliza, meu. Estão escondidos dentro da baliza, meu. Olha aqui, aqui, estou escondidos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok. Tens de fazer o enter outra vez. Agora mudas de equipa. Vamos. Vamos. Tens de fazer o retorno da baliza. Tens de fazer a gente. Estava sendo muito tremendo. Tens de fazer a gente. Tens de fazer o que? Tens de fazer a gente. Tens de fazer a gente só de enfatia. Tens de fazer a gente. Isso é muito ruim. Eu não tenho! O que? Tens de fazer a gente? O que é que é que você? Shit! Ei! Demora tanto! Get the fucking way! Ei, carasso! Não! Chuta a mão! Tanta história! O que? Não! 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 Não!